Agora vai É a minha gente Não era, quer dizer O endereço era aquele Só que não tinha ninguém na obra Tava fantasma, gente Se é ninguém, tudo abandonado Tudo abandonado Olha o vídeo que eu fiz aí Mandando um pouco pro Alex, ó Aí, aí Alex Alex, tô aqui Endereço Obra Barão da Serra Entrega Rua Nicola Nicola Zapone Né É, bairro conjunto Freio Botucatu Lugar aqui, ó Residencial Barão da Serra Tá Obra Barão da Serra MRV Só que é o seguinte Ô Alex Só que é o seguinte Essa obra aqui Tá do lado De uma outra obra Já concluída Tá A outra obra Tá ali do lado Já concluída A obra Barão da Serra É essa daqui Só que o resultado É isso aqui, ó Deserto Deserto Não tem ninguém Tá Aqui são São os alojamentos A área de refeitório Área de banheiros Já estive lá Já desci por ali Fui até essa área aqui toda Tudo abandonado Não tem ninguém aí dentro Não tem ninguém Nem de um lado Nem do outro Já gritei bastante aí Os banheiros estão vazios Tá todo mundo vazio Não tem ninguém Aqui tem Essa entrada pelo lado aqui Ó Esse portão aqui Tá até Parece que tá até soldado Não entra nem caminhão aqui Porque Tentei mexer nele ali Além de tá com cadeado ali Parece que tá soldado E a única entrada Que tem é essa daqui Que eu entrei por aqui Tem um condomínio ali Que já tá feito Já tá entregue Já tem gente morando Que é da MRV Fui lá na portaria E eles falaram que Barão da Serra É isso aqui Só Que não tem Nenhuma alma viva aqui Diz que é da MRV Isso aqui também Né Não cê viu ali A placa tá ali Mas eu já gritei por tudo aqui Não achei ninguém Beleza? E agora? O que que eu faço? Viu só gente? Não tinha ninguém na obra Aí Aí entrando em contato Com a transportadora Quando acontece Uma situação dessa Pessoal, tá? Vocês tem que Entrar em contato Com a transportadora Que tá transportando vocês Pra saber Que atitude tomar Beleza? Então nós ficamos Esperando aí Mais de uma hora Pra eles darem Uma posição E a posição Que eles deram Era que nós teríamos Que voltar Que Continuar Nossa viagem E entregar Essa mercadoria Lá Em Júdiaí Tá? Lá tem mais caminhão Vindo pra cá Aí eles arranjaram Um lugar lá Em Júdiaí Pra entregar Essa mercadoria Beleza? Então é assim que ficou Vamos descer por aqui mesmo? É É por aqui Pra lá não pode Lá encontrar a mão Lá encontrar a mão É E agora nós vamos Até perto Lá da rodovia Tá gente? Então O que aconteceu Foi isso Nós vamos ter que Ele passou o contato Pra alguém Essa mercadoria Vai ficar num depósito Da empresa mesmo Da empresa mesmo Lá em Júdiaí Então Sempre tem que fazer isso aí Não deu certo Por algum motivo Tua entrega Não adianta Querer ir embora Não adianta Querer ficar brabo Não adianta Querer fazer nada Entrei em contato Com a empresa Que a empresa vai decidir Ainda que das formas Que ela decidiu Foi bem melhor Por quê? Porque ela mandou Entregar justamente Na próxima cidade Que a gente tá indo Pior seria Se ela mandasse Entregar na cidade Porque a gente já passou Aí Aí tem que voltar Aí teria que negociar O O acréscimo O acréscimo Com o valor do frete Né gente? Mas como é no mesmo lugar Que a gente já 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 está indo Aí não altera nada Vamos pra lá E pronto Beleza? E agora Nós vamos sair Aqui de Botucatu Com a Jundiaí Tem mais opções De ida Mas a gente vai Pela SP300 SP300 Isso gente Tem opção De ir aqui também Pela Castelinha Por essa rodovia Aqui pra pegar Castelo Branco E depois lá Na Castelo Branco Pegar lá Sentindo o Jundiaí Tá? Mas nós preferimos Ir aqui por Laranjal Paulista É isso? Isso Laranjal Paulista Vai que sobra Alguma laranja Pra gente Né? Então nós vamos aqui Laranjal Paulista Já que eu gosto De laranja Né? É Tietê E Itu E daí chegamos lá Em Jundiaí É gente Mas Desertão Desertão Completamente Lá Você foi lá Diz que tem Toda estrutura Tudo Tudo estruturado Tem o alojamento Tem o refeitório Mas tudo vazio Tudo vazio Ainda estão lá Refeitório Ainda tem bebedor de água Tem os banheiros Já aproveitei E usei o banheiro Banheiro tem até água Na descarga Saindo água na descarga Normalmente Né? Usei os banheiros Usei tudo lá Mas Nós tentamos Entrar em contato Também com o telefone Da nota Com vários outros Telefones da MRV E não conseguimos E não conseguimos nada Mas pelo menos Agora a gente Já definiu O que deverá ser feito Né? Então nós vamos fazer O retorno Olha quanta água Ali onde é que está Passando os carros Choveu bastante Enquanto a gente Estava parado ali Caiu Uma água feia Nossa senhora Eu acho que não deu Para ver na hora Que ele passou O ônibus vai passar Lá Olha o ônibus Passando lá Cheio d'água ali Cheio d'água ali Agora nós temos que parar Para ele passar E agora é nós Nós vamos seguindo aqui Sentindo Fazer o retorno É Olha eu ainda estava olhando Pensei errei o endereço Mas diz que é perto Do shopping park Do cotucatu Tava escrito na coisa né Tava escrito lá Quando eu estava procurando O endereço Do Próximo ao parque Do shopping O parque do cotucatu O residencial Barão da Serra Beleza gente E agora eu vou fazer o retorno Por baixo Da rodovia Isso Olha a enxurrada aqui dentro Vamos ver se vai Estou que indo aqui pela Castel Deve ser a rodovia boa Porque eu estava vendo Ela é pedagiada Até lá É a mesma Vai dar Vai dar É Se fosse automóvel Daria quase 55 reais De pedágio De pedágio Nesse trecho Aqui é o nosso É vezes três Vises dois É Estamos bem leve Vamos ver Dá para levantar o eixo Então vamos seguir viagem gente Vamos embora né Fazer o que Não deu certo Vamos tentar de novo E a gente vai tentando E ele estava bem preocupado Em dar retorno logo Ele disse Estamos tentando Já te aviso Estamos tentando Já te aviso Pelo menos agora Deu aviso Três e meia da tarde Né Tem duzentos quilômetros Para a gente ir até lá Dá para a gente Viajar um pouco Parar Para dormir E amanhã entregar É E daí Nós vamos ter que Entregar primeiro essa Nós vamos ter que sair por aqui Sim Vai ter que entregar primeiro essa Na metade da frente É Apesar de que aqui É só 45 volumes Quarenta 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 daquele menorzinho Vamos saindo por aqui Aí é Entrada na cidade Botucatu É São Paulo Minha gente É grande Botucatu E agora nós vamos ter que descer Uma serra E agora nós vamos ter que descer uma serra Aqui Não sei onde é que é Mas tem Né Né É Mas em quem vai assinar Joga aí no terreno Não importa Se não assinar não Depois a gente vê E tá bom Tá bom Que eu vou fazer isso Ó Tem outra obra da MRV Aqui ó Ah Mas já tá terminado Isso aí Igual aquela Do ladinho De onde a gente estava Né Já tem gente morando Isso aí Aquela do ladinho Lá Tá bem serrada Será que eles não tem mais obra Aqui na região Não sei Não queria ter deixado De uma outra obra Se eles tivessem mais Mas só que não se consegue Falar com ninguém É Esse é que é o problema A gente A gente não tá Não tá conseguindo Ter contato com ninguém Se conseguir Esse contato Com alguém da MRV Aí já dava Pra agilizar Mas assim Não tem como É Tem nenhum responsável Pela Pela empresa Né Que possa assumir A bronca E eu achei Uns quatro telefones Da MRV E não consegui Nenhum deles Contato Falar com alguém É Mesmo porque Se você vai conseguir Um telefone Aí as pessoas A MRV Vendas Né Aí as pessoas Vão achar Que querem Comprar imóvel É Um deles foi isso Daí digita Ramaldau Digita o número tal Digita o número do apartamento Agora o número do andar Que você quer Né Visite o apartamento decorado Por telefone Hoje em dia Dá pra fazer de tudo Mas quando eu vi Que era pra comprar Daí eu desistir Pensei que pelo menos Se alguém atendesse Mesmo que fosse Pra comprar Mas alguém atendesse Conseguiria outro telefone Hoje em dia Gente Com essa Com essa inovação Tecnológica Que aconteceu aí No mundo Nas últimas décadas Né O ser humano Tá ficando Em segundo plano E isso Vai aumentar Cada vez mais Essa situação Tá Por que gente Por que Hoje em dia Você vai entrar Em contato Com uma empresa Você não consegue Mais falar Com pessoa física Não consegue Você fala Com máquina Com a inteligência artificial Você tenta Tenta Ligar pra sua operadora Tá Você vai Ó Eu quero conversar Com alguém Sobre a minha conta Na minha operadora Aí você entra lá Digite E tal 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 Número tal Pra isso Número tal Pra aquilo Número tal Pra aquilo Aí eles te passam De uma célula Pra outra Aí digite Número tal Número tal Número tal Pra aquilo Aí passa E fica passando Você jogando De uma célula Pra outra Aí quando chega Lá na última célula Ele diz Nossos atendentes Estão ocupados Nesse momento E daí Cai a ligação Tente novamente Pim Cai a ligação Né Então é isso que acontece Você não consegue Falar Com uma alma viva Né Só consegue falar Com inteligência artificial Com máquina Então através Da máquina Você pode fazer tudo E daí ela faz Uma pergunta Você vai responder Não entendi Exatamente Ou você diz sim Ou você diz não Ou você tem que falar Exatamente Aquilo que ela entende E vai saber O que ela entende Né Senão ela fala Não entendi Aqui tem outro Como é que eu vou dizer Área aí Pra construção Pra construir Como é que é Um loteamento Outro loteamento É Então é assim Né Então é isso aí Gente Saindo de Butucadu Vamos seguir viagem Aqui pela SP300 Beleza Grande abraço A todos E até o próximo capítulo Da novela Da novela Da novela Da novela Da novela